Fala galera, nesse vídeo a gente vai jogar Elidroid, não aqui não né, é aqui, então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho E chegou a vez de outros temas aqui no canal Eu já gravei um vídeo de dinossauro ontem e agora chegou a vez de outro tema, eu escolhi Elidroid Toma E galera, eu só lei Elidroid Battle pela Google, não é pela Play Store, já que é o jogo nunca mais disponível na Play Store Toma Galera Bem, eu ia gravar um vídeo de Mr. Meat, mas o Mr. Meat tava travando muito Aí não dava pra gravar, até desinstalei o Mr. Meat É aquele jogo lá do açougueiro, do mal, que gosta de usar carne assim, usa carne de pessoas assim pra comer Quer dizer que ele faz carne humana É mais ou menos isso de Mr. Meat, eu ia gravar vídeo de Mr. Meat, mas não deu certo porque tava travando muito Até o jogo galera, não dizem que até anúncios, nos primeiros e algumas partes do vídeo Aí percebi que não dava pra continuar o vídeo de Mr. Meat, pois tava travando muito Aí eu parei o vídeo Aí eu decidi gravar Elidroid Battle Já que ele não fazia isso O que que eu vou atrás, véi? É nuclear Toma 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 Ah não, cadê ele contando esse grupo de exército? Não dá Ah não, cadê ele contando esse grupo de exército? Não dá Ah não, cadê ele contando esse grupo de exército? Não dá 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 Olha que troço é impossível Opa, véi Ah, meu Toma Errou de mira ainda Não, véi Não, não Ah, não, véi Nossa, véi Quase Quase Eu acho que eu vou pegar Show Nossa Agora que eu peguei vantagem Nossa Quase que eu levei na derrota Na fase No round 8, galera Ai meu Deus Nossa Nossa, mano Quase que eu pego Com meu sangue Desse Desse jogo, véi Sou um bom derrotador Eu não sei quanto é que o sol desacabam, véi Opa Errou de mira Opa Errou de mira pra piorar Nossa Nossa Eu tô mostrando tudo Nossa, véi Vamos sentar Esses mistérios infernal, véi Alguém me ajuda Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, véi Quase também Ah não, cara Dois já é demais também, né Receba Ó Receba Ah não, véi Não, 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 não Ah, tá meio que vocês estão Toma controle Toma controle Tá de sacanagem Vocês Eu poderia conseguir Aqui Mas toma Raul 13, por favor, cara Receba Esse helicóptero receba Ah, agora é você Chega, mano Não, controla, controla, controla Galera, eu sempre vou controlar Tá de sacanagem Vou Tela Tá Dala Toma! Mas eu vou sair. Nossa, galera, ganha... Ganha bedroom. Ganha, galera, ganha bedroom. Colocar mais isso e colocar no modo normal. Aí. Eu quero conhecer o local. O local, né? Nossa! Ganhei, gente. Nossa, galera, ganha bedroom. Esse negócio me lembra Lidroid episódio 2, galera. Apesar que o episódio 2, o Lidroid episódio 2... Depois de Lidroid... Lidroid, Beto. Mas olha, gente. O dia. Nossa, ganha bedroom, galera. Tchau, 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 tchau. Vamos para a batalha, galera. Rol de 14. Vamos ver o que tem de bom na batalha. Ah, não. Esses tanquezinhos não também. Ah, é o Super Puma. Toma essa Super Puma. Cadê o Super Puma? Ah, não, cara. Ai. Não, cara, não. Qualquer coisa eu me controlo. Alguém me ajuda. Não, não, não. Não, velho. Vou botar no round 14. Fala assim que round termina as batalhas. Ah, não, galera. Vamos ver se eu vou ficar fraco já nesse vídeo. Não, vai. É muito... Nossa, me buguei. Tchau. Até nunca, seu besta. Ah, escapei dessa. Ah, não. Voltei para a arena de batalha. Ah, não, velho. Não, velho. Preciso de um helicóptero novo aí. Urgente. Esse round tá muito impossível. Queria conseguir os objetivos. Ah, não. A minha outra unidade. Caramba, eu queria ser um... É difícil ser um jogo... Essas missões são impossíveis. Não, velho. Tá quase. Aê, toma essa. Cadê? Aê, toma essa. É, gente. Aê, toma. 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 E você não vem com essa? Eu tenho que levantar, levantar, levantar... Nossa, galera! Foi combateado de vez! Não, velho! Por que? Porque... Galera, vamos para a última parte, vai! Quer saber? Galera, se você quiser fazer gostar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí! Vou ficando por aqui! Até a próxima! E tchau, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!